Vem chegando a primavera, logo o sol volta a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Vem chegando a primavera, logo o sol volta a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Um novo dia cheio de vontade, em harmonia eu e você Na paz, no amor e na felicidade, na alegria de viver Pra cima, pra cima, pra cima, e Vem chegando a primavera, logo o sol volta a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Vem chegando a primavera, logo o sol volta a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Um novo dia cheio de vontade, em harmonia eu e você Na paz, no amor e na felicidade, na alegria de viver Pra cima, pra cima, pra cima, e Pra cima, pra cima, pra cima, e Pra cima, pra cima, pra cima, e Pra cima, pra cima, e Leche que a primavera, logo o sol volta a brilhar E eleva-se para fazer Quem será, quem será, quem será Pra cima, pra cima, pra cima, é Pra cima, pra cima, pra cima, é Vem chegando a primavera Logo o sol volta a brilhar Ilumina nossa terra Que será, que será, que será Vem chegando a primavera Logo o sol volta a brilhar Ilumina nossa terra Que será, que será, que será, que será